Oi, Candice. Tá fazendo o quê? Tô deitada aqui. Super rejeitada. Eu entendo. Nenhuma super heroína veio. Então é tudo testosterona e poderes e luta. Tá tão... Eu só queria ajudar, mas o que eu consegui foi estragar tudo. Eu sou uma inútil. Eu sei bem como se sente. Os garotos lá estão Com seus brinquedos de machão Tão fazendo um barulhão Eu não queria ter que gritar Eu me senti uma intrusa Que situação confusa Agora estou aqui recusa Como puderam me expulsar Eu não quero culpar ninguém Mas eu não me sinto bem Eu podia, sim, devia participar Me sinto intimidada Fora sem ser convidada Tento ser indiferente Mas começo a me questionar Não quero ser estoica Quero me sentir heróica Mas não tem chance para troca Eu tô só tentando ajudar 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 Tô tentando ajudar, Phineas Olá meninas, não liguem pra mim, só queria regar o jardim Já desliguei